Olá a todos, vamos hoje efetuar um exercício prático relacionado com os conceitos teóricos lecionados no módulo 6 de Ciências Categoríficas e para isso vamos utilizar o ArcGIS Online. O objetivo deste exercício é visualizarmos a diferença entre os valores de coordenadas geográficas e lipsoidais relativamente a um dátum geodésico global e a um dátum geodésico local. Vou então iniciar a missão. Clicar o nome do utilizador, a minha palavra passa e iniciar a ação. Vamos agora clicar aqui em Map. Estamos aqui a visualizar já o mapa de Portugal. Se quiser alterar o aspecto do mapa, clicar em Basemap. Temos aqui uma série de outras opções. Vou escolher National Geographic. E portanto o mapa que estamos a visualizar foi georeferenciado relativamente a um dátum geodésico global. Em que o lipsoidais a utilizar é o WG74, posicionado relativamente ao centro de massa da Terra. Vou agora adicionar um ficheiro que contém as coordenadas de um conjunto de monumentos em Portugal. Este ficheiro está no mesmo sistema de coordenadas. Portanto o dátum geodésico é também o dátum geodésico global. E o ficheiro está formado CSD, a latitude e a longitude dos pontos estão em graus decimais. Vou abrir no quad player. Estamos então agora aqui a visualizar as condições dos vários pontos. Vou consultar, vamos então consultar a informação. Temos aqui então, é um mosteiro da Alcobaça, um nome, um código, uma breve descrição e temos aqui, pode ser, podemos visualizar as coordenadas, longitude e longitude em graus decimais. Portanto, menos 8 graus, ponto 98, 39 graus, ponto 55 e podemos também aceder a uma imagem do mosteiro da Alcobaça. Portanto, vou voltar ao mapa e vou-vos mostrar o ficheiro que importei, que contém esta informação. Portanto, é um ficheiro com extensão CSD. Com esta organização tem o nome, o código, a descrição, a longitude, latitude e o link para a foto. Vou voltar ao mapa. E agora vou alterar a simbologia destes pontos. Daí, são aqui, monumentos. Alterar o símbolo. Tirei aqui as opções. Alterar o símbolo. Temos aqui um conjunto de bibliotecas. Vou escolher uma outra. Vou escolher esta aqui. Portanto, se tivesse uma outra imagem, podia adicioná-la. Vou escolher aqui um símbolo. Pode ser este. Já estamos, então, aqui a visualizar a alteração efetuada. E agora vou clicar novamente. Se reparar, as coordenadas longitude e latitude têm apenas duas casas decimais, vou alterar o número de casas decimais. Para isso, vou configurar pop-up. Clicar em configurar atributos. E alterar o valor da longitude para três casas decimais e também o valor da latitude para três casas decimais. Ok? E depois, no fim, save pop-up. Vamos, então, agora consultar a informação. E cá está os valores das coordenadas, agora com três casas decimais. As coordenadas podem também ser consultadas clicando aqui na opção measure. Vou puxar o mapa um pouco aqui para o lado. Portanto, e escolher a opção location. Vou clicar aqui sobre. Portanto, temos, então, aqui as coordenadas longitude e latitude em graus decimais. Podemos também visualizar esta informação em graus minutos e segundos. Se consultar o tutorial do exercício prático, está explicado como é que podem converter graus minutos e segundos para graus decimais. Vou agora adicionar um outro fecheiro relativamente ao monumento de Alcobaça, mas que agora está num dátum geodésico local. Neste caso, o dátum geodésico é o dátum de 33. Em que o elipsoide é o elipsoide de Eifford, posicionado relativamente a um ponto circular no centro de Portugal. Portanto, definado por melrissa. Portanto, é o vértice geodésico da melrissa. Vou, então, adicionar este fecheiro. Este fecheiro tem extensão TXT, para verem que, efetivamente, podemos adicionar fecheiros CSV, fecheiros TXT. Podem ser também adicionados fecheiros shapefile. Vou importar. Vou afastar. Já estamos aqui a ver, então, os dois pontos. Vou acionar, talvez, um pouquinho mais. Vou, então, clicar para ver a informação. Portanto, é em tudo semelhante. Temos aqui, então, as coordenadas. Como tenho duas casas decimais, vou alterar o número de casas decimais. Aqui vou, aqui tudo. Duas casas decimais. Ok. Sete, pop up. E, então, vamos, agora, consultar. Vou, agora, consultar a informação para vermos a diferença dos valores das coordenadas. No caso deste primeiro ponto, que está num sistema geodésico global, as coordenadas da longitude é menos 8 graus, 980. No dátum local é menos 8 graus, 981. Relativamente à latitude, temos 39 graus, 548. E, neste ponto, temos 39 graus, 547. Há uma diferença na terceira casa decimais. Vamos ver que impacto aqui se tem em termos da distância. Vamos aqui, medir. Medir distância. Vamos escolher metros. Agora, está, um pouco, para o lado. Claro que esta medição é uma medição aproximada. Temos apenas uma ideia. Portanto, há aqui uma diferença de cerca de 124 metros. Vou mudar o fundo. Para a imagem. Como podem ver, nós temos aqui uma imagem que também está geoferenciada relativamente a um dátum geodésico global. Portanto, há uma boa conformidade entre a coordenada que estava no dátum geodésico global e a própria imagem que também está ela no mesmo sistema. O que já não acontece com uma coordenada que está em um dátum geodésico local. Portanto, o dátum geodésico local apresenta menos distorções localmente. A escolha do sistema autorizado depende muito do objetivo de trabalho a realizar e consequentemente da exatividade que se pretende para o trabalho. Portanto, penso que com este exercício se pode verificar que um ponto à superfície tem tantas coordenadas geográficas e edificais quanto os dátums geodésicos considerados. Se utilizássemos estas coordenadas deste ponto retiradas a partir de um dátum geodésico global e as inseríssemos numa cartografia que foi georreferenciada relativamente a um dátum geodésico local, e iríamos também encontrar este tipo de desfazamento. Finalmente, se quisermos gravar o trabalho, clicamos em Save, Save, damos um título, podemos dar uma descrição e guardar o mapa. Espero que tenha servido para visualizar a importância que diferentes sistemas geodésicos podem ter e, em fundo, esta diferença de coordenadas, a importância pode ter de acordo com o objetivo de trabalho que querem desenvolver. Obrigado.